Vamos fazer dessa música a nossa oração, o nosso pedido e o nosso agradecimento. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, hoje em ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Lindo você, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, hoje em ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, juntos! As minhas mãos eu quero levantar, em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero te amar, diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, hoje em ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me com teu poder, hoje em ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar, diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Altar, meu Deus, e o teu altar, meu Deus.